Da imagem do homem, da imagem do homem preso, suspeito de aliciar uma menor de 14 anos desaparecida há três dias. A menina saiu de casa, disse que ia encontrar uma amiga em outra cidade, só que ela esqueceu o celular em casa. Os pais pegaram no flagra as conversas da menina com esse homem. Acompanhe comigo a reportagem inédita, Brasil. O suspeito é Daniel Alves de Lima, de 21 anos. Segundo a polícia, ele aliciou e estuprou uma menor de 14 anos, que estava desaparecida. A menor de 14 anos mora em Bonfinópolis e estava desaparecida desde a última sexta-feira. Ela conseguiu pegar uma carona lá na cidade com um amigo. Disse a ele que viria a Goiânia para encontrar uma outra amiga. Esta amiga, uma menor de 16 anos. A família da menor de 14 deu falta dela lá e chamou a polícia. E foi através de algumas conversas do WhatsApp, a menor tinha esquecido o celular em casa. Foi através dessas conversas que a polícia conseguiu encontrar o paradeiro da jovem. Ela estava em uma casa, no Jardim Presidente, em Goiânia. Ela chegou na delegacia bastante alterada emocionalmente, considerando que é uma menor de 14 anos e que tem transtornos mentais, psiquiátricos. Ela chegou com marcas por todo o corpo. A família da jovem de 14 anos contou à polícia que ela teve problemas com drogas desde os 12 anos de idade, mas que tinha passado por tratamento e eles achavam que ela estava limpa. Ela apresenta realmente uma idade psicológica muito aquém do que ela tem, né? Ela tem uma idade psicológica de 5 anos de idade. Daniel nega tudo. Segundo ele, não sabia que a jovem era menor. E só levou para casa dele no domingo, depois de uma festa. Diz também que quando eles ficaram juntos, ela já estava machucada. Se ela tinha lesão no corpo, era porque era do outro dia que ela estava na rua. A jovem de 14 anos contou à polícia que Daniel a teria ameaçado com uma algema, mas ele disse que não foi bem assim. Não algemei, mentira. Daniel vai responder por estupro de vulnerável e tráfico de drogas.